O mês de maio é um mês aí onde se chama a atenção da população, dos condutores, enfim, para tomar mais atenção no trânsito. E o DETRAN, aqui no município de Rolim de Moura, tem feito um trabalho especificamente nesse mês de maio. A gente vai conversar com o João Batista, que é gerente do DETRAN, que vai explicar um pouco mais dessa campanha. João, uma campanha que é feita todos os anos, porém, por mais que se faça campanhas, o número de acidentes ainda continua alto aqui no município de Rolim de Moura. Bom dia, Mário, bom dia, telespectadores. O DETRAN de Rondônia, mais uma vez, é parceiro no movimento Maio Amarelo, movimento este que foi criado em 2014 pelo Observatório Nacional. E, mais uma vez, estamos aí convocando e conclamando toda a sociedade civil e as instituições privadas, porque somos parceiros também nesse movimento. O governo do estado de Rondônia e a direção do DETRAN, eles têm pedido muito, intensificado, que o DETRAN participe de todas as ações nos quatro canos do estado de Rondônia. O Maio Amarelo tem por objetivo chamar atenção, advertência no trânsito quanto aos altos índices de acidentes e mortes que a gente tem visto aí em todo o estado de Rondônia. Com a pandemia, reduziu-se ali a circulação de pessoas, porém, a letalidade do acidente, ela aumentou. Então, estamos muito preocupados. Nós conclamamos aí a toda a sociedade, os condutores, quanto à correta obediência às leis de trânsito e o uso inadequado do celular, que é um dos principais vilões que acontece no acidente de trânsito. Então, nós estamos aí com a nossa equipe de educação de trânsito, durante todo o mês de maio, realizando diversas atividades aí no centro da cidade, no semáforo, nas instituições públicas e nas faculdades e nas escolas também, pedindo aí um socorro, um alerta a toda a sociedade quanto à gravidade que é o trânsito hoje no Brasil. Esse ano tem algum slogan específico, João, para essa campanha do Maio Amarelo aqui no município? Tem sim, tem o tema nacional do Maio Amarelo, que é Juntos Salvamos Vidas, do Maio Amarelo 2022, e é o que o DETRAN, como participante desse movimento, pede que cada um faça a sua parte no trânsito, porque somente juntos salvamos vidas. Essa campanha, na verdade, não acontece somente nesse mês, o DETRAN sempre tem trabalhado nessa área. Isso. Durante todo o ano, o DETRAN tem diversas atividades educativas, né? Conforme a resolução nacional, o DETRAN aí, todo mês, ele aborda um tema diferente de educação de trânsito. Então, estamos aí nas escolas, né? Agora presencialmente, depois da pandemia, e na rua também, que o nosso objetivo maior é reduzir os altos índices de acidentes e de mortes no trânsito. Então, vamos lá.